Está com o coração solitário? Peça ajuda fazendo a oração de Oxum para o amor. Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Oração Oxum para trazer amor de volta. Salve mamãe Oxum, mãe dourada da pele de ouro. Benditas são suas águas. E essas mesmas águas lavam meu ser e me livram do mau Oxum, divina rainha, bela orixá, vem a mim, diga o seu nome, caminhando na lua cheia. Traga mãe, em suas mãos, os lírios do amor e da paz. Torna-me doce, sedutora e suave, como essa. Mamãe Oxum, me proteja orixá. Faça que o amor seja constante em minha vida, que eu possa amar a tudo o que existe. Proteja-me contra as mandingas e feitiçarias. Pois a senhora, rainha amada, é muito mais poderosa, e sei que estarei sempre protegida. Com a senhora, nada irá me atingir. Nada terá força contra minha pessoa, pois minha bela orixá irá me proteger contra todas as mandingas e feitiçarias. Pelo resto de minha vida terei a proteção de Oxum. Dai a mim, diga seu nome, o néctar de sua doçura, minha bela orixá. Que eu consiga conquistar definitivamente o amor de, diga o nome do seu amado. Que ele me ame como jamais amou outra mulher. Que, diga o nome do seu amado, queira me beijar muito e estar comigo sempre. Que o, diga o nome do seu amado, sonhe comigo, diga seu nome, apaixonadamente todos os dias e noites. Que ele sempre acorde pensando em mim, para que o amor que ele sente por mim floresça e cresça cada vez mais. Que, diga o nome do seu amado, me assuma definitivamente como seu único amor. Que tenha olhos e desejo somente por mim, diga seu nome. Que, diga o nome do seu amado, sinta muitos ciúmes de mim, diga seu nome. Que o coração de, diga o nome do seu amado, pertença a mim, diga seu nome, somente a mim e a mais ninguém. Que, diga o nome do seu amado, me peça para ficar com ele e pense em mim, diga seu nome, a todo momento. Que ele seja atencioso e me trate bem, com carinho e muito amor. Que ele, diga o nome do seu amado, se retorça de saudade sempre que estiver longe de mim, diga seu nome. E que ele tenha certeza de que eu, diga seu nome, sou a mulher da vida dele. Quero pedir que a senhora mamãe Oxum abençoe o meu relacionamento com o, diga o nome da pessoa amada, afastando qualquer pessoa que nos queira mal, que nos impeçam de ficarmos juntos. Mãe do ouro, da beleza e do amor, senhora do mais puro axé, valem-me hoje e sempre. Traga a mim, diga nome da pessoa amada, apaixonado por mim, diga seu nome, me amando eternamente, o mais rápido possível, e me tire desse sofrimento. Aiei Oxum Oração na descrição do vídeo Compartilhe e se inscreva no canal Obrigado Compartilhe e se inscreva no canal